Olá a todos, eu sou a Mafalda e este vídeo vai ter revelações, escândalos, drama. Eu pedi-vos para me fazerem perguntas numa nova aplicação que saiu há pouco tempo, chama-se Uclep. É uma aplicação de desafios onde eu e alguns youtubers estamos envolvidos. Por isso, se quiserem participar nos posts que eu meto, instalem a aplicação e sigam-me lá. Bem, a pergunta feita mais vezes assustou-me. Vocês perguntaram-me se eu já tinha perdido a virgindade, onde é que eu perdi a virgindade, como é que eu perdi, detalhes, queriam saber tudo e eu cheguei à conclusão que vocês são gostarados, gostaradões, não é verdade? Vocês são dirties, vocês são nasties, também são sexies, não vou negar. Eu não vos vou dizer, eu não me posso expor assim na internet, os meus pais veem os meus vídeos. Sinceramente, esse é o único problema. Já tiveste algum bife no YouTube? Não, eu acho que não. O meu objetivo mesmo no YouTube é não aparecer nos canais de notícias, estão a ver tipo o Undertogan News. Eu adoro ver esses vídeos, mas tipo, eu não quero aparecer, porque eu não quero estar tipo em polémicas e escândalos. Toda a gente que eu conheci do YouTube até agora, tipo, eram bem simpáticos, bem fixas e por isso, tipo, não, eu não preciso ter com as pessoas, eu quero estar tipo chill, não quero discussões, não quero estar metida. Eu choro se estiver metida. Calma, ainda não vos disse, eu no dia 23 de junho, que é um sábado, vou estar no Rock in Rio, em cima do palco digital do Super Rock. Eu não vos vou dizer o que é que eu vou fazer lá, vocês têm de me ver. Por isso, digam-me aqui nos comentários em baixo quem é que vai no dia 23 ao Rock in Rio, ok? Qual é o teu verdadeiro nome? Bem, eu acho que já está no último de vocês saberem que o meu nome é Vitor. Não, mas agora a sério, o meu nome é mesmo uma falda, mas o meu apelido não é creative. Tipo, há pessoas que pensam que o meu apelido é creative e começam com grandes conspirações, que eu leio nos comentários, leio tudo, a dizer, tipo, que o meu pai é americano e veio para Portugal e conheceu a minha mãe, por isso é que o meu apelido é creative. O que é que se está a passar? Vocês são muito creativos nas vossas histórias que inventam. Mas eu não vos posso dizer porque é um dos meus maiores segredos, a seguir ao facto de eu ser Ana Montana, claro. Tira peruca. O meu nome é Bafalda Machado, muito prazer. Depois também me perguntaram se se eu algum dia tiver filhos, vou acabar de fazer vídeos para o YouTube. Muito bem, primeiro eu não penso nisso, é porque só tenho 19 anos. Não, não tenho 13 anos, eu já disse isto várias vezes. Depois, quando eu tiver 30 anos e parecei que tenho 20 e vocês tiverem 30 anos e estão todos acabados, eu quero ver quem é que se ri. Na minha opinião, expor os filhos na internet é um bocado estranho. Eu falo nisto porque eu agora vejo, por exemplo, no Instagram ou no YouTube, ver muitas celebridades da televisão, ou pessoas famosas da televisão, que põem, tipo, fotos do parto e gravam o parto. A foto que põem do parto, o bebê ainda está com potato na cabeça, eu não sei o que é aquilo, uma coisa branca, tipo, restos do saco, não sei. Eu sei que é uma coisa natural e, tipo, é bonito ver, mas... Sei lá, eu só penso que se quando o bebê tem 10 segundos de vida já estão a pôr uma foto, ou quer dizer que vão passar a vida toda, tipo, para isso só aí, para o YouTube, sorri para aqui, sorri. Se durante a minha vida todos meus pais me tivessem a fazer isso, eu estava mais louca do que já estou. Apá, não sei, é só estranho, porque depois põem 6 fotos por dia do bebê, 47 insensórios, já ninguém aguenta. Eu estou a dizer isto, mas se calhar daqui a 10 anos vão ver um vlog meu a filmar o parto do meu bebê, e a tirar uma selfie com o cordão umbilical. Tens namorado atualmente? Então, eu não sei como é que é dizer isto, eu tenho, ok? Eu demorei muito tempo a dizer-vos, porque, eu não sei, não sou aquele tipo de pessoas que... Estou em namorada há uma semana e já estava a pôr boé fotos com ele, não sou aquele tipo de YouTuber que, há um mês que tenho namorado, já está um boyfriend tag no canal. Eu esperei para vos dizer, mas agora estou-vos a dizer, e por isso, já, eu tenho... Desculpem não vos ter dito, não se satém comigo. Só para vos contar um bocadinho, nós conhecemos no secundário, depois no décimo segundo começámos a falar mais, éramos amigos, depois fomos, tipo, inimigos mortais, começámos a discutir, a gozar, ou estávamos sempre, tipo, a brincar um com o outro. Quer dizer, pelo menos a minha era brincar, não sei se com ele era a sério. Depois eu disse-lhe que gostava dele, e ele, felizmente, isso também gostava de mim, não é eu? Só uma coisa, dicas para vocês terem namorado. Não, tipo, sejam desesperados e desesperadas. Não estejam sempre a pensar, oh meu Deus, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém para me sentir amada, porque, tipo, quando vocês me desesperarem, vai aparecer alguém, a sério, confia em mim. Quando conhecem um rapaz, tipo, logo, ou conhecem, tipo, o amigo do vosso amigo, não pensem, tipo, oh meu Deus, eu vou gostar dele, tipo, vamos namorar. Não, conheçam-no primeiro, tipo, sejam amigo deles, ok? Não estejam, tipo, oh meu Deus, eu tenho sete de homens! Próxima pergunta! Também me perguntaram que conselhos é que eu diria uma pessoa que quisesse começar um canal para ela nunca desistir e seguir em frente. Eu acho que isto tem a ver do porquê de vocês começarem a fazer vídeos. Se quiserem fazer vídeos por causa do dinheiro, da fama, dos seguidores, de coisas que querem receber das marcas, vocês não duram um mês. Porque é assim, vocês têm mesmo de gostar de fazer isto, porque senão vão se cansar muito rapidamente, estão a ver? Isto tira muito o vosso tempo, vocês têm de se ir dentro e sair com os amigos ao ficar, tipo, a editar até às 3 da manhã. Então, se vocês querem começar um canal e não querem desistir, eu acho que têm mesmo, tipo, de adorar o que estão a fazer, ok? E de não imitar ninguém e de conseguir trazer coisas novas para o YouTube. Eu acho que isso é o mais importante. Qual foi a tua inspiração para criar-se o canal de YouTube? Ah, então, aqui a inspiração, acho que estão a perguntar que youtubers é que eu já vi-se cada ano de começar a fazer vídeos. Eu lembro-me de ver o PewDiePie, que fazia jogos, depois a Zoella, os portugueses que eu via mais eram o Kiki Sote, o Miguel Luz, o NERB, a Pepper Ann, depois vi a assistir a ver Beauty, a Inês Rochinha, a Rapariga dos Saltos, eu via imensos canais de beleza. Aliás, de moda beleza e lifestyle é os canais que eu, tipo, agora vejo mais. Apesar de não ser o meu estilo e eu, tipo, acho que não consegui fazer aquele tipo de vídeos, não sei porque não é muito a minha cena, tipo, é os vídeos que eu vejo mais. Eu adoro aquilo, a sério. Alguma vez já pensaste em desistir do YouTube? Então é assim. Eu estou a fazer este vídeo porque, agora a falar a sério, eu com a faculdade eu já não tenho tempo para fazer vídeos. E eu estou a pensar, este provavelmente é o último vídeo que vocês vão ver meu, eu peço desculpa. Já estava a chorar lá em casa. Mas é assim, eu nunca pensei em desistir do YouTube. Mas às vezes, assim, com as coisas da faculdade, os trabalhos, eu não tenho tempo para fazer vídeos, percebem? E depois vocês, pronto, estão sempre a pedir vídeos, é bom. Estarem sempre a pedir, quer dizer que querem. Mas eu sinto que o vosso tempo psicológico, tipo, é muito maior. Imagina, eu faço um vídeo, há uma semana já estão... Me falam que não faz um vídeo há dois meses, tipo... Não sei, vocês pensam que eu não faço vídeo há dois meses, mas na verdade não, percebem? Então, pronto, às vezes eu fico um bocado frustrada com isso. Outra coisa é que mesmo quando eu estou de férias, eu filmo para vocês, percebem? Por isso, quando eu não faço vídeos é porque eu não posso mesmo. É porque eu tenho mesmo que estudar, ou mesmo que fazer trabalhos. Ou, neste caso, amanhã eu vou ter duas orais, depois vou ter um teste, um trabalho que se sente a paz mesmo. E este foi o vídeo, espero que se tenham divertido aqui numa conversa intima comigo. Gosto muito de vocês, criativos e até já!